Música Música Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, meu Deus Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Tem que chora, meu Deus Pega uma duvenda Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, merriga, mas tá sem balada Quero curtir com vocês na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata, merriga, mas tá sem balada Quero curtir com vocês na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já tá tudo preparado Vem que eu chegue a vó Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vou nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com vocês na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata, merriga, mas tá sem balada Quero curtir com vocês na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer se pegar E depois namorar Curtir com vocês na madrugada Que hoje vai rolar Gata, merriga, mas tá sem balada Quero curtir com vocês na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata, merriga, mas tá sem balada Quero curtir com vocês na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtição, que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já tá tudo preparado Já tá tudo preparado Vem que eu cheguei a vó Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vou nessa gata Me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata, me liga, o Tik-eretê Gata, me liga... Gata, o extracto Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Gata, me liga, mas tá sem balada Se você me olhar Vou querer se pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar, gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada, não tá rolar Até o sol ganhar, gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada, não tá rolar Que hoje vai rolar o tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada, não tá rolar Até o sol ganhar, gasta menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada, não tá rolar Te pegar e depois namorar Curteção que hoje vai rolar Gata, merriga, vai estar sem balada Quero curtir com vocês na madrugada dançar Rolar até o sol ganhar Gata, merriga, vai estar sem balada Quero curtir com vocês na madrugada dançar Rolar que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E gostou de jogar no Brasil Regulerem o som Já tá tudo preparado Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vou nessa casa Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com vocês na madrugada dançar Rolar até o sol ganhar Gata, merriga, vai estar sem balada Quero curtir com vocês na madrugada dançar Rolar que hoje vai rolar Gata, merriga, vai estar sem balada dançar Rolar até o sol ganhar Gata, merriga, vai estar sem balada dançar Gata, merriga, vai estar sem balada dançar Quero curtir com vocês na madrugada dançar Rolar até o sol ganhar Gata, merriga, vai estar sem balada Quero curtir com vocês na madrugada dançar Rolar que hoje vai rolar Gata, merriga, vai estar sem balada Gata, merriga, vai estar sem balada Rolar que hoje MI Rol galibada dançar Rol ali Gata, merriga, vai estar sem balada We desenvolvid los Esquenว Pero eh Angebamos era Itali ода Maaf I ポos Dasалиy nos da hoje, nós vemos aqui, Fazemos o Zizir. Porque o Zizir, aile de membro, éramos nossos filhos, Espero que o Zizir te abraliza, que o Zizir te abraliza, podemos fazer um contato. Certo, a todos nós estávamos com a galera. Muito bem que as partilhas, o Jampihan do mundo estávamos com o Zizir. E aí, com certeza que a gente vai estar aqui no final de fazer. Umar o Hazzarra, o campeonato da fazia. A gente vai dar pra lá. A gente vai estar aqui com muito bom. Eu acho que a gente tem um campeonato. Eu acho que a gente tem um campeonato. Eu acho que a gente tem um campeonato. Eu acho que o campeonato da campeonato. Não é assim, não é assim. Mas, a gente tem um campeonato.